Então Lília, nós falamos direto do estádio Camilão, onde logo mais à noite vai ser realizado o tradicional show da Virado Réveillon 2015 para celebrar a chegada do ano de 2016. Por aqui os últimos preparativos estão sendo feitos pela comissão organizadora para a realização do show que tem uma expectativa de reunir a partir das 10 horas da noite, às 22 horas, mais de 5 mil pessoas, não só de confresa, mas também das cidades circunvizinhas. Por aqui no local os últimos detalhes estão sendo feitos, o teste de som, confecção das barracas, está sendo nesse momento armado e finalizado toda a estrutura que vai receber o público logo mais à noite. E aqui com a gente, para a gente conversar dos preparativos dessa festa, está a Gênesley Barbosa, que é chefe do Departamento de Cultura de Confresa, que também está aqui na ansiedade, finalizando os últimos preparativos para esse show. Como que está a finalização desses últimos ajustes para que logo mais à noite isso aqui fique lotado, possa reunir um público recorde, como acontece todos os anos? Então, Aslen, a expectativa é muito boa, é muita adrenalina, né? Graças a Deus está finalizando, está tudo sob os conformes, né? O pessoal já está concluindo todas as ações para logo mais às 21 horas iniciar o nosso grande show da virada, né? O tão esperado, né? O evento tradicional de Confresa, Réveillon 2016, né? Todos os anos acontece e esse ano vem com mais, né? Com mais qualidade, né? Com mais expectativas para recepcionar esse público que estarão aqui presentes. Agora, esse ano tem um diferencial bastante importante, dá até para mostrar aqui nas imagens do Jean Carlos, que é o pavimento asfáltico. Ano passado, dia 31, choveu bastante, foi uma das grandes reclamações, principalmente por parte das mulheres, as condições do chão do local. Mas esse ano a área está totalmente pavimentada, isso aqui vai dar muito mais comodidade para quem quer vir curtir a festa, vai dar muito mais qualidade, né, Jean Sleine? Com certeza, Aslen. Então, assim, a questão começa desde a pavimentação, com certeza está bem melhor do que previsto, bem melhor do que o ano passado. O asfalto está aí, prevenindo contra a lama, proporcionando mais comunidade. Esse ano nós conseguimos fechar ali, estão finalizando, fechando com as placas, para auxiliar na segurança. É um evento que muitos têm perguntado, paga para entrar? Lógico que não, é simplesmente para auxiliar na segurança. Você vem, as famílias que têm as suas crianças, vem munindo os seus documentos pessoais, para auxiliar, para evitar aborrecimentos. E estamos aí já aguardando, às 21 horas, conto com todos aí que estão já se preparando para vir, tanto os moradores de Confrés, as cidades, circunvizinhas, e as demais cidades estão todos convidados. Venham participar conosco, vai ser muito bom, você vai perder se você não vier. Agora, para a gente finalizar, qual é a principal orientação para quem vai vir curtir a festa aqui hoje? Você citou a questão dos documentos, mas fora isso tem também a questão dos cuidados com os vasilhames de vidro. Quais são as principais orientações? Então, só para lembrar, é uma orientação que a gente faz todos os anos, as famílias que têm suas crianças, adolescentes, vem munindo com seus documentos pessoais, porque vai ser barrado na entrada aqueles que não tiverem. Então, para orientar, para evitar aborrecimentos, como eu já falei, venha com seus documentos, as crianças só entrarão acompanhadas de pais ou responsáveis. E venham participar conosco também, cuidando com os vasilhames. Eu sei que é momento de comemorar, é momento de vibrar, mas assim, cuidado com os vasilhames, porque é muito perigoso para a qualidade da segurança dos participantes desse evento tão esperado. Essas são as informações, os últimos preparativos sendo feitos logo mais à noite. Grande show do Grupo Tradição que promete reunir, mais uma vez, exemplo de 2014, 2013, públicos recordes com a presença, tanto de quem é de Confresa, quanto também quem é das cidades circunvizinhas. Você de casa fica o convite, logo mais a partir das 22 horas, tem o início da festa do Réveillon 2015-2016, com a grande apresentação da noite, o Grupo Tradição. É com você nos estúdios, Lilia.